Salve, salve turma, tudo bem com vocês? Tamo junto aqui pra mais um vídeo no canal da Escola de Poker Grinder Já deixa o teu like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal porque nesse vídeo você vai conhecer 5 motivos pra você depositar e começar a jogar no melhor aplicativo de poker Que é o Kaka Poker, patrocinador aqui do nosso canal Se você ainda não conhece o aplicativo, se você ainda não tem conta Esse vídeo vai ser muito importante pra você Porque eu vou te dar aqui bônus e benefícios exclusivos Que você só vai encontrar aqui nesse vídeo Então não saia desse vídeo, assista até o final Antes de te mostrar quais são esses 5 motivos É muito importante que você deixe o teu like clicando no joinha aqui embaixo E também é extremamente importante que você se inscreva no canal No botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo E também ative o sininho de notificações Pra ser avisado sempre que um novo vídeo estiver disponível pra você Beleza? Então bora aqui pro conteúdo do vídeo de hoje Eu quero te mostrar esses 5 motivos exclusivos pra você depositar E não perder essa oportunidade de começar a jogar no melhor aplicativo de poker do mercado Que é o Kaka Poker, patrocinador aqui do nosso canal Pra começo de conversa, o Kaka Poker tem o que nenhum outro aplicativo tem Em termos de segurança do aplicativo Como você tá vendo aí no nosso bloquinho de notas O aplicativo é totalmente licenciado e regulamentado Ele possui as mesmas licenças do Poker Stars e também da GG Poker Que são as principais e mais tradicionais plataformas de poker do mercado O Kaka Poker tem essas licenças É garantido que a gente vai ter e vai estar enfrentando um oponente Que ele só tem apenas uma conta criada no nome dele Porque é obrigatório pra depósito e pra saque Que você verifique a tua identidade Que você envia os seus documentos Pra que a gente não tenha um jogador jogando com 2, 3, 4, 5 E milhares de contas numa mesma mesa ou no mesmo torneio Isso não é legal, né? Então o aplicativo é 100% seguro Outro ponto muito importante do aplicativo Kaka Poker É que você não tem nenhum intermediário cuidando do teu dinheiro Então o teu dinheiro não passa na mão de ninguém Você não vai ter ali nenhum agente, nenhum clube, nenhuma liga Você deposita e saca da mesma maneira que os sites tradicionais Tudo direto pelo aplicativo Sem dor de cabeça, sem dificuldade É muito simples você fazer isso lá no aplicativo Kaka Poker Então o seu dinheiro tá 100% seguro ali Sem nenhum intermediário, você não corre risco Você também vai jogar com um field global Diferentemente de outros aplicativos Onde você joga dentro de um clube e fica limitado a esse clube Ou dentro de uma liga e fica limitado a essa liga Lá no aplicativo Kaka Poker você vai jogar contra jogadores do mundo inteiro Isso quer dizer que você vai enfrentar um field muito mais recreativo E torneios muito mais atrativos Para você buscar a tua forra E por fim aqui a gente tem um aplicativo extremamente fácil de usar Tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um panorama completo do aplicativo Mostro todas as funções, todos os menus Tudo facinho de você encontrar em poucos cliques lá dentro do aplicativo Kaka Poker Então esse é o primeiro motivo para você criar tua conta e efetuar o teu primeiro depósito Totalmente licenciado, apenas uma conta por jogador, todo mundo é verificado O teu dinheiro seguro e sem intermediários Field global e o aplicativo extremamente fácil de usar Agora é o que eu vou te entregar aqui Como benefício de você criar tua conta no nosso clube Efetuar o teu primeiro depósito Isso daqui você não vai encontrar em nenhum outro lugar Então presta atenção, senta aí na cadeira Que eu vou te contar o seguinte Quando você entrar para o nosso clube e efetuar o teu primeiro depósito Que seja no valor mínimo ali de 12 dólares Que deve dar uns 61, 62 reais aproximadamente Você vai receber de graça o acesso ao curso MTT Dominado O que é o curso MTT Dominado? É esse carinha que você está vendo aqui O curso MTT Dominado na nossa plataforma Em uma nota de 0 a 5 ele tem uma nota de 4.8 E você vai ter aqui todas as estratégias para você jogar um torneio de poker Do early game até a cravada, até a mesa final, até a reta final É um curso rápido, com 4 aulas, 2 teóricas estratégicas e 2 session reviews Além de alguns bônus exclusivos Que você só vai descobrir se você acessar esse treinamento aqui Completamente de graça Você vai receber ele gratuitamente Simplesmente criando sua conta e efetuando o teu primeiro depósito de 12 dólares Beleza? Mas não é só isso Você vai receber também um mês de acesso ao laboratório do poker É o melhor lugar para você evoluir e desenvolver o teu jogo Dá só uma olhadinha no que você vai encontrar lá no laboratório do poker Toda essa parte preta e vermelha aqui que você está vendo Todos esses cards fazem parte do laboratório do poker Então você tem aqui um módulo de comércio aqui Que nada mais é do que um onboarding Onde a gente vai te mostrar a plataforma Onde você vai encontrar as principais funções da plataforma Os conteúdos e tudo mais A gente tem algumas aulas magras Que são aulas muito importantes para você assistir Que você não deve pular e tem que sempre assistir essas aulas A gravação de mentorias ao vivo Um curso de gestão de bankroll Um método intensivo de poker Que é um curso onde eu só analiso mãos Software de apoio Arquivos facilitadores, planilhas, PDFs e muito mais Modelos de range para você jogar E simplificar o teu jogo preflop De uma maneira muito simples e muito rápida É uma planilha que você pode fazer o download dela Análise de torneios, o curso de produtividade O manual da Tribet Além de outros conteúdos que são desbloqueados aqui dentro Na medida que você vai assistindo o nosso material Você vai receber um mês de acesso ao laboratório do poker De graça, efetua o teu primeiro depósito Para garantir o teu acesso Para você ter uma ideia O laboratório do poker custa R$697,00 O ano Então você vai receber esse acesso Durante um mês Gratuitamente para poder estudar e desenvolver o teu jogo Não é só isso A gente não vai parar por aqui Você também pode receber um cashback de até 100% Ou seja, você deposita R$12,00 E vai receber na tua conta do aplicativo Mais R$12,00 para poder jogar Isso é exclusivo aqui do nosso clube Para você saber mais informações Mais informações sobre como funciona esse cashback Como que você acessa Como que você tem direito É muito importante que você chame o nosso time de suporte no WhatsApp Para te orientar e falar qual é o cashback que está disponível Qual que é o prazo que você vai receber E tudo certinho, beleza? Então, como que você faz para entrar em contato com a gente Lá no WhatsApp Aqui na descrição do vídeo E no comentário fixado Você tem o link para conversar direto com o nosso suporte E lá a gente te explica Tintim por tintim De como você vai criar tua conta Efetuar o teu primeiro depósito E receber os seus bônus Com esse cashback de 100% E para a gente finalizar aqui com chave de ouro Você também vai ter acesso ao nosso grupo VIP no WhatsApp Para você discutir mão Conhecer outros jogadores Trocar ideia Dar falinha Contar suas paradas E as suas bad beats Além de participar de promoções E sorteios exclusivos Toda semana Então são esses os 5 motivos aqui Para você depositar E criar tua conta Começar a jogar Imediatamente No aplicativo Kaká Poker Tudo que você precisa fazer É achar o link Que está aqui na descrição do vídeo Criar tua conta lá no Clube Grinder E entrar em contato com a gente No nosso suporte Que está aqui também Na descrição do vídeo E no comentário fixado Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Deixa o teu like aqui Se inscreve no canal Porque é muito importante Para a gente Atingir outras metas Que a gente tem Já passamos aqui Dos 15 mil inscritos Então a gente vai Em busca dos 16 mil De 20 mil E outras E outras metas Mais 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 pesadas Então se inscreve no canal E ativa o lembrete Porque é muito importante Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau